Parabéns dona Angela! Agora a gente vai conhecer uma rede do bem. Um projeto em São José dos Campos reúne voluntários para produzir mantas de crochê que serão doadas para um asilo. A iniciativa ganhou atenção de pessoas de toda a região e até de outros estados. Voluntários costuram peças em crochê, mas também pode chamar esse trabalho de rede do amor. Eu tinha muita vontade de doar meu tempo e não sabia como. E amo crochê. Então, falei, vou unir as duas coisas, né? E o resultado é esse. Mantas quentinhas, cheias de cor e de afeto. O projeto começou há dois meses, quando Lia encontrou iniciativa semelhante em uma rede social. Foi aí que nasceu o projeto Quadradinhos de Amor. A gente formou uma amizade em que a gente vamos tentar arriscar, né? Tentar colaborar e unir mais pessoas e graças a Deus a gente está conseguindo que esse trabalho saia muito bem e beneficiando muitas pessoas. Hoje, são 40 voluntários que dedicam parte do tempo para produzir as peças. Os encontros acontecem duas vezes por mês em São José dos Campos. Bruna queria muito ajudar e abraçou a causa. Sempre tive muita vontade de querer fazer algo solidário, no caso, né? Ajudar com o que eu mais sei e mais amo fazer, que é o crochê. Aí, o dia que eu vi a Lia, né? Comentou lá no Instagram. Aí, eu falei, ah, vou nessa também. Daí, a gente conversou e entrou. Na realidade, a maioria das voluntárias produz esses quadradinhos aqui, olha. E aí, depois, elas juntam e fazem a manta. Essa aqui, olha, é uma manta com um quadradinho um pouquinho menor, que também pode ser, não tem problema nenhum. Basta que a manta tenha aí um metro, né? Para poder atender as exigências aqui do grupo. Na verdade, não é nem exigência, né? É só para manter um padrão. E o interessante é que não tem só voluntária aqui de São José ou do Vale do Paraíba. Tem gente do Brasil inteiro participando, né? Sim, nós temos recebido doações de diversos lugares, do Rio Grande do Sul, do Nordeste. E nós temos também voluntárias aqui de várias cidades do Vale do Paraíba. Então, nós temos voluntárias de Lorena, de Guaratinguetá, São Sebastião, São Paulo, de São José. E assim, as que não moram perto, que não podem estar fisicamente aqui com a gente, nos nossos encontros, elas enviam ou as lãs, a doação da lã, ou os quadradinhos já prontos pelo correio. Então, tem o endereço que a gente repassa para os voluntários, então elas não deixam nem de participar. O grupo de voluntários é formado por senhoras, jovens e até homens. O Davi nunca tinha feito, mas decidiu aprender e não se arrepende. Ele afirma que muita gente estranha, o analista de sistemas nem se importa. Uma vez a gente foi no médico, aí levamos um pouco de lã para fazer o crochê. E a gente reparava que as pessoas olhavam, tinha um casal de escanteio assim, ficava dando risadinha e tal, né? Poxa, homem fazendo crochê, mas eu acho que não tem isso, né? Porque tem que ter essas restrições de sexo para a gente fazer um trabalho manual, um trabalho super bacana. Acho que não tem porquê. A primeira doação será para um asilo de São José. 60 idosos vão receber as mantas. O grupo sabe que vai ajudar, mas reconhece que doar é tão bom quanto receber. Na verdade, você está dando para outra pessoa, mas quem está, o benefício maior é da gente. Porque a gente se reúne, a gente aprende, troca experiência. Saber que você está fazendo uma coisa boa, assim, para alguém, sabe? É bem gratificante mesmo. É muito gostoso, é uma reunião muito calorosa. Então, a gente compartilha e o que a gente pensa que está ajudando as outras pessoas, a gente está, na verdade, acabando mais se ajudando. É muito gratificante ver que as pessoas estão se ajudando e ajudando os outros. Então, é um ato de cidadania também, né?